Pessoas, hoje eu tô aqui com um jogo do ovo. Não é o Flumpt, mas é o Eggheadgumpt. Meio que na linha do Flumpt, né? Aquela coisa toda. Mas me fizeram um jogo muito doido aqui, eu queria jogar com vocês e ver com o que é dessa parada do ovão ruim. Antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreve no canal Tivo Ciro. Pra vocês não perderam nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Vamos ver, molecada, Eggheadgumpt. Eu já vi o ovo tudo quebrado ali, eu tô curiosaço pra isso aqui. Caramba, mais um jogo do ovo. Tá, o que foi? Você tá dentro? Bom, bom, bom também. Ah, você entende que continuando aí dentro, você tá colocando sua vida em risco? Ah, minha vóida. O seu conhecimento, o dinheiro que eu tô te pagando não inclui o tratamento e o dano que você vai ter. Você, ah, você viu a figura dela. Você sabe como em quê? Então vai, pega minha filha, colete minha filha. Tá, tá, ok. Tem um... Eu tô meio em dúvida ainda. Eu tenho que achar onde tá o ovo mioiando? É isso? Tá. Nossa, que breu do caramba! Tá, eu posso chutar a porta. Que não é aconselhado, eu acho. Tá, eu posso meter a bica na porta. Tá, mas ele não é tão aconselhado, creio eu. Tá, eu tenho que achar a filha de um cara aqui. Tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo. Tá. Tem a chafinha de um cara. E aí, se aparecer um negócio de... De alguém me olhando com o bagulho, eu vou ficar louco. É isso. Que é isso, eu não... Ah, a porta roxa tá aqui. Tá. Tô sendo observado, tá? Cadê, 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 cadê? Achei você! Aiii! Ué! Cadê você? O ovão me comeu. O ovão me comeu. Não, peraí que eu não entendi direi... Calma. Que isso, meu filho? Calma. Ah! Eu acho que eu tinha que... É... Apontar a luz UV nele. Ah! Cor burro. Tá, mete o pé! Mete o pé! Uhul! Vambora! Let's go. Tá. Tá bom. Amar e porta. Abre porta! Abre porta! Do caramba! Ah! Não entendi o esquema ali, mas tudo bem. Cadê o ovo? Ovo, agora você vai ver. Vou botar pra mamar ovo. Pega aqui, pega aqui. Cadê o ovo? Ah! Ah... Tape log número 6. Cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Caramba, eu não achei o ovo. Eu não achei o ovo. Caramba, ovo... Ovo brabo, viu? Ovo brabo. Ovo tacado. Por que que a filha desse homem foi procurar treta com o ovo? Meu Deus do céu. Tô entendendo mais nada. Achei uma... Umas caixas meio cinza aí das ideias. Tá. Deu ver se tem mais coisa pra cá. Pô, aí mamou, né? Dá pra me esconder? Dá pra fazer alguma coisa? Não, não dá. Abre porta! Abre porta! Caramba, é que eu não vi onde o ovo tava mesmo. Eu nem percebi onde ele tava. Uma existência, né? Eu preciso achar dez dessas chaves. Vamos! Espera a porta! Uhul! Vamos lá! Arrebenta a porta! Vamos vir! Abre porta! Boa! Boa! O que que é isso aqui? Pegando alguma coisa aí. Cara, o pior que o ovo. Perigoso, viu? Nossa, que breu que fica sem o negócio. Tá. Eu não sei pra que que serve isso aí. Tá, por enquanto, não temos ovo me perseguindo. Graças a Deus. Tá. Cadê ele? Cadê ele? Aí! Ai, ele pode surgir de qualquer lugar do chão. Que safado! Caramba, é um ovo ou perna longa, meu Deus do céu? Vou cavucar um buraco? Você tá maluco, fi? Você tá maluco, rapaz. O ovão tá brabo. Caramba, então é por isso que eu não vou achar ele nunca. Tá, vamos tentar ver aqui. Mano, eu não entendi isso aqui. Eu vou ter que ir tudo na porta. Eu vou ter que ir tudo bater no pé na porta, porque não tem jeito. Tá, eu preciso achar presentes azuis. Abre essa... Budega! Abre! Obrigado. Tá, a porta roxa tá ali. Já temos uma boa notícia. Que é justamente quem nós tava procurando, né? Vai! Ah, o ovo! Cadê o ovo? Where is the egg? Ovo ruim! Ovo ruim! Saia! Vai ver a surma! Abre a porta! O ovão tá me observante. Caramba, eu ia falar perna longa, mas ele até abre do teto, rapaz. O bicho é brabo mesmo. Tá, seis chaves. Preciso de dez. Não sei por quê. Qual o sentido? Não sei. Tá, mas eu sei que a porta roxa tava pra lá. Ah, tem alguma coisa. Tá, corredorzão do caramba. Se o ovo vão aparecer aqui, mamei, né? Nossa, absolutamente nada aqui. Tá, peraí. Opa, absolutamente nada não. Tem presentes aqui. Opa, peraí. Que deu boa. Abre a porta! Abre a porta! Obrigado. Demorou só duas bicas agora, dessa vez? Tá. Eu vou pra esquerda aqui que eu acho que tem coisa que eu me lembre assim. O problema é se o ovo vão aparecer nessa salona, cara. Que aí é uma main muito forte. Ah, outra sala roxa aqui. Boa, oito chaves. Oito chaves. Tá, vou esperar aqui porque eu acho que o ovo tá pra aparecer. Cadê o ovo? Where is the egg? Falando de ovo. Eu gosto de de cozido. Ele que me deixa forte pra enfrentar qualquer bandido. Onde está o ovo tacado? Toma, ovo! Isso aí. Pronto. Tudo feito. Tudo feito. Tudo resolvido. Agora podemos ir pra outro lugar. Então, pra cá é a porta roxa. A porta por trás do ruim. Tá. Vamos mais para a esquerda. Temos outras portas que eu me lembro que tinha pra cá. Ah, ali. Outra porta roxa ali. Só botava ser a porta roxa falsa. Aí já complicou, né? Já pensou se tem porta roxa falsa? Aí mamamos, né? Que mesmo? Abre porta! Abre! Ah, tem um ovo ruim que quer me pegar! Abre! Aí, obrigado. Ah, eu já vim aqui. Não, não vim não. Graças a Deus. Pera aí. Quem é você? Não sei. Ah! Ahn. Fita número 19, Dr. Carter Green. Usado para o par do mistério. Desde que aconteceu algumas semanas atrás, as coisas ficaram quietas. Pelo menos dentro dos, até dentro dos, com os internos. Olhando pelo lado cheio do copo dessa situação. Ahn, tem alguns mentes que... Pera aí que tem um ovo. Cadê o ovo? Cadê o ovo? Não acredito. Onde está? Tá, o ovo se esconde em outro lugar. Esse ovo se esconde em outro lugar. Esse ovo ruim está se escondendo em outro canto. Tá, de novo a fitinha lá. Agora podemos ouvir a fitinha, por favor? Há umas semanas atrás, aconteceu um negócio. As coisas ficaram meio quietas. Até entre os internos. Olhando pelo lado cheio do copo, né? Alguns internos acabaram enganando em uma parte de pequenas ocasiões. Menos lutas para a gente pegar, menos ferimentos para tratar. Agora, olhando para o lado vazio do copo. Nesse, essa troca de comportamento é um pouco suspeita. Isso aconteceu muito rápido. Não é que as coisas estranhas, né? Que os... Ahn, tem o resultado da última semana. E eu posso perceber que não foi conectado. O que aconteceu com aquele interno. Foi algo que casou todo mundo. Mas nada tira o fato de que Alguns itens que foram encontrados. Por referência, todos os itens foram confiscados No... Na mochila 1267. Com os... As coisas que nós temos. Polbro tentou melhorar as vidas de todos E encarar as coisas daqui da empresa. Né? De tudo aqui. Mas não importa as coisas que faltam aqui. Mas a gente tem que fazer umas experiências melhores e mais seguras. Entendi, meu filho. Vocês estão fazendo coisas com pessoas, né? Percebi já. Vocês são ruins. Meu Deus! O ovo sujou debaixo de mim! Chegou mais gente para os internos dessa manhã. É o mesmo número de... De homens da outra semana. Mas aumentou um pouco o número de mulheres também. De acordo com os arquivos que nós recebemos. 10% Todos são pessoas que foram violentas. Comparado com Os 20% que foi do último mês. Só um dos internos antigos que foi negativado para a gravidez. A gente não está... Polbro juvenil detention não foi equipada para lidar com coisas de nascimento. Mas talvez seja necessário fazer alguma coisa com ele no futuro. Todos os nossos recursos que nós temos aprobou. Está tentando melhorar as vidas de todo mundo aqui. Deixando todo esse lugar como se fosse uma casa. Não importa quantas acomodações que a gente precisa fazer para ter uma experiência segura. Tá, estou entendendo. Vocês estão fazendo coisa ruim. É isso basicamente que eu preciso saber, né? Caramba, qual é a coisa que eu estou achando aqui? Mas eu quero o presente azul. Azul, azul, azul. Não tem que preencher o presente azul. Tá, eu tenho que começar também a ficar um pouco mais dentro das salas. Para o ovão nascer na sala, sabe? Eu já estou meio preocupado com esse negócio de ficar bicudando no porta. Uma hora vai dar ruim. Tá, vamos esperar o ovão aqui. Ovo! Falando de ovo. Cadê o ovo? Falando de ovo, cadê o ovo? Ovo! O ovo, meu ovinho. O ovo, meu ovão. Onde está o ovo? Cadê o ovo? O ovo ruim. O ovo tacado. O ovo marditinho. Vai, o ovo, parece? Espera aí, é o que eu estou vendo? O ovo. O my God! Tá, volta que tem uma porta roxa para trás aqui. Vambora, vambora. Let's go, let's go, let's go, let's go. Tá, mas o problema é que o ovo pode aparecer aí A qualquer momento, né O problema é que ele é catista Ele pode aparecer do lado de porta também Já pensou? Dó de cara com o ovo de novo? Aí não dá, né Aí complica meu rolê, fi Trapar a minha boia não, rapaz Ô, ovo sem vergonha Cadê você? Vamos, filho de Deus Aparece logo Pior que tava pra cá, pô Ô, meu Deus do céu Eu acho que é ali na frente Vambora Pera que tem que olhar pro zóio dele Vai embora, fi Tá, cadê a porta roxa? Eu lembro que eu vi a porta roxa Ali! Ali! There it is! Vambora! Ui! Ai, que bom! Tá, tenho que ver o jogo completo Bom, molecada Joguei o jogo do ovo O jogo do ovão Espero que vocês tenham gostado E eu vi que teve uma atualização no ovo Se vocês quiserem eu posso trazer o ovo 2 A atualização do ovo atacado Muito obrigado por vocês terem assistido Deixa o gostei Escreve o canal Ativa o sino Pra vocês não perder nada acontecendo aqui São dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado Pessoas por tudo sempre Me despeço de vocês Quem sabe com a atualização A gente sabe o que aconteceu com a filha do cara E tudo mais também Obrigado E até a próxima Até a próxima